Essa imagem, eu gosto muito dela como o grande símbolo da sociedade de consumo. Eu nem sei onde é que é isso, se é Nova York, enfim. Deve ser pelos táxis amarelos também. Eu só conheço de foto e, assim, é um lugar que agrada a todo mundo? Agrada a muitas pessoas. E a gente vai, daqui a pouco, entender por que a gente chegou nessa sociedade de propaganda, onde todo mundo tem que ter um carro. Se você não tiver um carro, você não é bem-sucedido. Se você não tiver o celular da moda, da última geração, você também não é bem-sucedido. Enfim, uma série de símbolos que são impostos por uma caixinha quadrada que fica na nossa casa, ficava na sala da nossa casa, agora fica dentro do nosso bolso. Só mudou o tamanho da caixa. E o acesso à informação, o acesso a várias outras desnecessidades que eles criaram para a gente. E aí, para colocar aqui, numa perspectiva muito nossa mesmo, de cada um de nós, eu trago aqui algumas árvores brasileiras. e eu tenho certeza que alguns de vocês só vão conhecer que árvores são essas. Alguém quer dar um chute em alguma delas aí? Tem algumas que são mais fáceis. Ipé amarelo. Ipé amarelo. Araucária. Aqui, ó, do Cerrado. Ninguém conhece, não, essa palmeira aí do Cerrado. Buriti. Sorvetinho, gostou, tem um coquinho. É bom, é bom, é bom. Mas isso aqui, pessoal, são várias árvores. Tem aqui um pau-ferro. Enfim, tem uma série de árvores do Brasil, que se eu não tiver uma colinha também, vou me confundir, olha que sou biólogo, né? Falo, ah, biólogo tem que saber todas as árvores. Eu falo o nome de qualquer outro bicho, o pessoal acredita que é o nome da árvore. Mas isso é para a gente ver que a gente, muitas vezes, não conhece as coisas mais básicas, que se a gente voltar aí três, quatro, cinco gerações, os nossos antepassados conhecem, ou até populações atuais. Lembra que a Lúcia falou das sociedades? A nossa sociedade não conhece isso. Mas você vai visitar uma sociedade indígena, eles conhecem não só as árvores, as espécies, os bichos que estão nessas árvores, e os benefícios que essas árvores trazem para a gente, em termos de frutas, de casca de árvore, para fazer algum remédio, enfim, eles conhecem, sabem explorar, no melhor sentido possível, esses recursos. E, do ponto de vista da educação ambiental, a gente trabalha muito o conhecimento científico e o conhecimento popular equiparados. A escola tem essa possibilidade, a academia é um pouco menos, a academia agora tem que ser aberto mais, tem metodologias que levam em consideração tudo isso, mas, dentro de projetos de educação ambiental, tem muita gente que fala de envolvimento da comunidade, ouvi muitas falas falando como posso envolver a comunidade, como posso conscientizar. Às vezes, a comunidade sabe muito mais sobre aquele problema do que a gente mesmo, quanto professor, quanto educador, como pai e tal. Então, a gente ampliar a escutativa para quem é aquela população que a gente trabalha, a gente vê, às vezes, como população vulnerável, mas que, em matéria de conhecimento, talvez tenha algo enriquecedor. E agora, o momento que eu mais gosto de ver a cara de vocês, quando eu mostro esses símbolos aqui, nenhum tem a marca, mas todo mundo conhece todos. Bem mais fácil que as árvores, não é? Por que será? Quem tem, que nem eu, não tem TV a cabo, a volta e meia passa no intervalo lá do jornal, bem, o que eu vejo na televisão é jornal. E aí, eu tenho na minha casa a antena digital, então, pega aquele globo natureza, às vezes, passa das espécies, enfim. Mas, se não for isso, o que a gente vai ver é anúncio da Apple, anúncio da MasterCard, anúncio do Bradesco, são os grandes comerciais que dominam a nossa televisão. Algumas pessoas querem comprar um carro. Algumas pessoas sonham de ser os vendedores. Algumas querem viajar o mundo. Outros querem comprar novas roupas cada mês. E algumas pessoas só querem comprar, 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 comprar. Nós costumamos nos concentrarmos nos nossos necessários. Essa era a norma. Mas nós vivemos em uma cultura que transformou tudo em excess. Excess que não parece muito natural. Minha próxima guest é um 33-year-old man que gastou mais de R$100,000 em um procedimento para parecer como Justin Bieber. Mas como isso aconteceu? Para a industrialização para o sucesso, não tinha que produzir uma abundância de alimentos, mas também uma abundância de demanda. Ingação de R$100,000. Since then, people were encouraged to buy more than necessary. com a grande competição entre os indústrias, havia um boom no campo de advertising e marketing. A mais que você diz, a mais que você saiba. A mesma hora que a empresa foi criada, e a compra-credita mentalmente fez as pessoas vivendo constantemente. A mais que você faz isso, a mais que você faz isso. 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 Médio pop culture took every opportunity para mostrar como hard work pode levar a um confortável lifestyle. Para ser um ganho, você tinha que ter uma suburbana casa, uma piqueira, 2.5 filhos, um full-estockado refrigerador, e, claro, um carro. The advertising industry realized the growing individualization of people's lifestyles and targeted specific desires by focusing their attention on niche markets and mentalities. I'm a vampire babe Sucking blood from the earth In the 90s, a new wave of environmental consciousness sparked awareness about the risks of overconsumption. But it seemed like no one really listened. New manufacturing techniques and cheap labor boosted production volume even further, turning everything into disposable stuff. Digital technology was evolving faster than ever and having the newest stuff became a marker of status and success. Consumption became consumerism. Oh my gosh! Mass media began talking about the negative symptoms of excessive shopping. We suddenly lived in a reality where consumerism left people in a permanent state of anxiety. Nice, Jack! Oh, what a shit! The consumer cycle is a feedback loop where both the industry and the consumer have their own share of responsibility. And it's not shopping green that will make it okay. In the past three decades alone, a third of the earth's resources were consumed. This is a process of self-destruction. Literally. The world is desperate for alternatives. A new consumer mentality, the sharing economy, prioritizes access over ownership. You no longer have to buy something in order to enjoy it. And while the sharing economy seems like a path forward, it doesn't actually reduce our desire to consume. It simply reduces ownership. Every ad carries the message, buy this and be happier. But those messages are an illusion. Isn't it time to wake up already? Every change needs to start somewhere. But in this case, the change has to happen within your conscience. From now on, before giving in to just any consumer impulse, try to break the logic that's been implanted in your mind. Do you really need this? And can you pay for it? Aren't you just wanting to belong or affirm your personality? Do you know the origin of this product and where it goes after you dispose of it? Aren't you being deluded by advertising and branding? But most importantly, do you think this purchase harms the planet? And how many of these purchases do you think the planet can really support? It's being more conscious and consuming less. It is three simple attitudes that together can trigger huge impact. It is always thinking before you buy. It's finding alternatives with lesser impact on natural resources, such as trading, fixing, and making. It's living only with what's really necessary. Low sumerism is movement that has to be put into practice now because the world can't wait anymore. After all, Earth is our home, not a giant shopping center. consumerism is an outdated mentality that we will soon be ashamed of. By becoming low sumers, we have a chance to change the future. And that change needs you. We'll see you next time. We'll see you next time. Mas a história é fácil, não é? A história a gente vê na nossa própria vida. Às vezes, a gente querendo coisas que, na verdade, a gente nem precisa, se sentindo meio frustrado porque não tem. Todos nós passamos por isso. Críticos que somos. E o legal é que esse vídeo, ele foi feito por uma empresa de publicidade, uma agência de publicidade aqui do Brasil. Eles foram mega criticados. Mas vocês fazem comercial, sei lá, da Nestlé e botam isso? Mas vocês fazem comercial da Volkswagen e botam isso? E esse é o grande sonho, eu acho, que nós, enquanto educadores ambientais, temos. De que, cara, se a galera do marketing comprar a nossa luta, os caras fazem a gente comprar coisa que a gente não precisa. A gente pode rapidamente fazer também a gente não comprar nada, não é? Rapidamente eles fazem low-sumerism uma necessidade, não é? Agora todo mundo tem que ser low-sumerista. E, assim, algumas atitudes de consumo, de a gente deixar de comprar certos alimentos. Saiu uma pesquisa há mais ou menos uns três semanas, um mês, que falava que algumas indústrias do ramo alimentício estão sentindo na pele já o peso do boicote. Isso é boicote feito em grandes cidades. Então, assim, a gente consegue transformar, a gente consegue mudar o pensamento das grandes empresas. Basta a gente consumir, basta a gente estar disposto também a mudar isso, que é muito difícil por tudo aquilo que a gente viu, que vem na década de 20, não é? Enfim, é um grande desafio que os educadores têm de conseguir transformar essa realidade. E tudo parece impossível de mudar, não é? É, tudo é muito difícil. Mas nós somos realistas otimistas. Total, eu consegui mudar isso na minha casa. Por exemplo, hoje a gente não deixou de comer carne ainda, mas a gente não tem um micro-ondas. Eu falo isso, como é que você vive sem micro-ondas? Mole, pô, tranquilo, bem fácil de viver, não é? Mas, se for hoje, 90% dos lares brasileiros de grandes cidades têm um micro-ondas dentro de casa. Então, assim, são questões de opção. Tem amigos que têm micro-ondas, mas são vegetarianos. Eu acho que cada um consegue começar a fazer dentro da sua casa e conversar. A gente sempre fala que a educação ambiental, ela tem que ser política. E não é política só de você fazer um partido e levantar a bandeira, não. É de, como a professora aqui falou mais cedo, na família dela tem toda aquela diversidade de gêneros, de diversidade de opções sexuais, de religião. E a gente tem que conseguir trazer esses assuntos do consumo para o centro do debate. Eu tenho amigos que a gente vai, eu vou passar o Natal na casa deles, e, cara, todo ano, sabe o que eles fazem? Eles levam copos de plástico descartáveis, prato descartável, e talher descartável. O que eu faço? Vou com a minha família, eu levo o meu prato, eu levo o meu garfo, eu levo a minha faca, eu levo o meu copo. Porque, para provocar. É o que eu acredito. Eles também se amarram em meio ambiente, acham lindo o meu trabalho, mas não querem lavar a louça depois, com o argumento de que vai gastar água. Eu já expliquei, enfim, o processo de produção de um plástico, mas a gente ainda tem que... E são advogados, são psicólogos, são pessoas com formações acadêmicas que também estão dentro dessa grande paradigma que a gente vive. Então, a gente fala, assim como ponto de partida do trabalho da educação ambiental, que existe uma educação ambiental para tentar fazer frente a uma crise. E a gente já chegou aqui a uma conclusão que essa crise não é uma crise só ambiental, nem é uma crise só social. Ela é uma crise do paradigma da sociedade que a gente vive, desse paradigma dominante, capitalista, técnico, científico, informacional, que determina a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E, nas crianças, nos adolescentes, isso é cada vez mais agressivo. Vi de que muitas das coisas que hoje a gente se questiona, também, quando a gente era mais novo, a gente talvez aceitava como uma verdade absoluta, visto essas necessidades e tudo. Então, por que a gente fala isso? Porque, para a gente, enquanto educadora ambiental, a crise, a faceta ambiental dessa crise vem pela nossa desconexão com a natureza. Nós somos natureza, nós somos parte e somos o todo da natureza, e a gente acaba se vendo como fora dessa natureza. Então, esse trabalho acho muito interessante, porque a gente vai ter a oportunidade de fazer o trabalho nos parques também, porque o nosso desafio não é só cognitivo, e criticar e refletir. O nosso desafio é se reconectar com essa natureza interna, na gente achar onde está essa natureza na gente, porque a crise está na questão da qualidade do meio ambiente, nas relações sociais, na economia, na tecnologia, nas opções que a gente faz. Então, a gente sempre fala, educação ambiental é razão e afeto. É preciso desenvolver afeto com a natureza, de reconexão com esse prazer interno, a natureza interna de cada um. Porque, assim, a gente pode perguntar, eu posso perguntar para vocês, o que vocês sentem estando a natureza, ou eu posso perguntar para vocês uma coisa que eu senti há um tempo atrás, que me gerou coisas estranhas. O que vocês sentem quando vocês veem uma bandeja de coração de galinha? Uma bandeja de coração de galinha. O amigo nosso, o Chico, que a família tem aquelas fazendas antigas, ele fala, poxa, na minha fazenda, quando tinha galinhada, que a gente matava galinha, o coração era uma iguaria, era só minha avó e meu avô que tinham o direito de comer o coração. Eram dois corações, duas galinhas para uma família de 15 pessoas. Hoje em dia, a gente estava no aniversário do Pablo, e eu estava sentada, e eu vi duas bandejas de coração de galinha chegando. E aí, naquele momento, eu me questionei muito. Ele não come, mas a galera... Mas, enfim, porque realmente, que espécie é nossa que bota o bando de coração de outras espécies numa bandeja, e você pode comprar cinco, seis bandejas dessas no mercado por R$ 10. Na minha cabeça, isso realmente, há pouco tempo atrás, eu já trabalho com o meio ambiente pelo menos há 12 anos, há pouco tempo atrás, isso virou para mim uma questão absurda, impossível. Para mim, isso é impossível. Como é que eu vou me comprometer com salvar as florestas se eu trato outro ser vivo dessa forma? Tira o coração de todo mundo e bota... Isso não é, gente, para criticar, não. Ele abraça a árvore, ele sente esse prazer abraçando a árvore, entendeu? Então, é o que você falou. Cadê o sentido disso? Entendeu? E, às vezes, muito do trabalho que a gente faz é buscar esse sentido, é tentar estimular coisas que tragam esse sentido. Quando vocês falam como eu vou fazer um aluno trabalhar em projeto, como eu vou fazer, engajar um aluno com projeto em começo, meio e fim, não é? Eu não sei também a realidade de cada um, mas, às vezes, pelo afeto. A gente tem uma frase que fala para ser sustentável tem que ser divertido. É o reencantamento. Tem muita frase do Severino nesse material também. Ele fala muito de reencantamento, o Severino. A crise da aprendizagem, o reencantamento pelo fato de estar ali. Se não tiver encantamento... A natureza me traz esse encantamento. Então, por isso que eu estou aberta. Mas, se não me trouxer, pode ser, talvez, pela crítica do coração de galinha. Mas, para uma criança, talvez não vai fazer diferença, porque ela come coração de galinha desde que ela nasceu. Para mim, não fazia até o momento que eu realizei isso. Então, acho que, por esse afeto, eu comecei a ver caramba, uma galinha, tadinha. Minha filha ama galinha. E eu pego uma bandeja com 50 galinhas aqui e mostro para ela que isso é normal, que ela pode comer quantas ela quiser. Enfim, são só coisas para a gente ir suscitando isso. Tinha um professor meu que falava assim, tinha muita gente, amigos meus do mestrado, que eram biólogos, e aí eles falavam que talvez uma possível solução para a crise é um retorno nosso a esse aspecto nosso mais natural. Nós somos natureza também, então, a gente tem que ter esse retorno. Mas não existe como retornar para um lugar que a gente nunca foi. Eu não sou a caçadora coletora de 180 mil anos atrás. Eu sou a Lúcia, que nascia há 32 anos, formada por essa mesma sociedade de consumo. Então, esse meu professor, ele falava que talvez seja pela humanidade, não só pelo conhecimento de que eu sou natureza, de que eu não preciso nem de 15% da proteína que eu como, de que o brócolis tem tanta proteína ou mais que um pedaço de carne, que a carne gasta não sei quanta água e que a floresta produz não sei quantos litros de água, mas talvez pela humanidade, por esse questionamento que gera de dentro do nosso âmago de tipo, por que eu compro uma bandeja com 15 corações de outro bicho? Então, a gente está provocando isso para vocês no primeiro dia, porque, ao longo dos encontros, a gente vai falar sobre os temas da sustentabilidade, os temas a serem trabalhados. Perdão. Mas, se a gente não for nesse ponto que é mais elementar, a gente vai estar fazendo o que o nosso material diz aí, educação ambiental conservadora, com o intuito nobre de transformar uma coisa, a gente acaba reforçando o status quo daquilo. É a mesma coisa que a gente falar de água, dizendo, vamos todo mundo fechar a nossa torneira. Se todo mundo aqui fechar a torneira e diminuir o banho pela metade, a gente não vai resolver o problema de água no Brasil. Isso não quer dizer que não seja importante, que a gente não deva se questionar. Poxa, por que eu vou, então, só por causa disso, eu vou tomar o banho que eu quiser, eu não preciso, de fato, tomar um banho de meia hora, de 20 minutos. Mas eu também não vou dizer para os meus alunos e fazer uma campanha ali para ele fechar a torneira quando o pai está fazendo a barba e dizer que isso vai resolver o problema da água, porque não vai. 80% da água do Brasil é agroindústria. Então, se eu não tiver isso como consciência, talvez eu não consiga trabalhar isso com uma criança, mas isso talvez seja a base do meu discurso como educador e tal, já é essa coisa de trazer uma visão política para a questão ambiental. Então, é mais ou menos isso. E, se a gente não fizer nada, a gente vai continuar submetido ao que a grande mídia, a grande mídia hegemônica quer. Ela quer o quê? Não sei se vocês lembram, acho que lembram seis anos atrás, cinco anos atrás, quando teve uma grande crise hídrica, o jornal, um bloco inteiro do Jornal Nacional, não vou esquecer disso, um bloco inteiro do Jornal Nacional falando sobre crise hídrica, sobre que o problema era das chuvas, que não chovia, que os reservatórios estavam vazios, e aí deu intervalo. Aí, o que passou no intervalo do Jornal Nacional? Medidas completamente comportamentais de fechar a torneira, tome banho de três minutos, não use a vassoura para lavar o chão. Isso, além de ser muito tendencioso, é perigoso. Eu lembro que nessa mesma época eu li num jornal que aqui em São Paulo, na capital, teve uma pessoa que estava varrendo, lavando a calçada com a mangueira de água, e aí uma pessoa que estava no seu carro veio para atropelar ela na calçada, porque ela estava acabando com a água do planeta. Mas acho que naquela acelerada que ela deu no carro, ela gastou mais água por todos os processos, se a gente for pensar nos processos para aquela gasolina chegar dentro do carro dela, o que ela gasta de água para lavar o carro dela, enfim, todas as peças de plástico e de metal que tem no carro dela gastaram mais água do que aquela moça que estava varrendo a calçada com a mangueira. Então, além de ser tendencioso, é perigoso. A gente, hoje, eu valorizo muitas pessoas que, como a Lúcia, não consomem carne, porque ela está salvando muito mais água do que eu, que tomo meu banho em três minutos, que ela não tem muito cabelo, então, rapidinho, eu vou ali e me lavo. Ela, às vezes, demora um pouco mais, mas ela não consome... Eu tenho micro-ondas. É, então, assim, é a gente deixar claro todas essas escolhas, todas essas opções que as pessoas hoje têm, vivendo numa sociedade moderna, capitalista, industrial, poluidora, petroquímica, que é o que a gente vive.